Assaltos, execuções, gritos de desespero. Após duas semanas de uma tragédia na família de Antônio, é a terceira vez que ele vai até a delegacia especializada de homicídios em busca de respostas para a morte de seu filho, Igor Neri, 17 anos. O jovem foi assassinado por engano na comunidade Valparaíso, Zona Leste de Manaus. E até agora, a polícia não tem pistas dos suspeitos. Tinha vários sonhos que foram interrompidos dessa maneira. A gente fica mais chocado pela forma trágica que foi. O meu filho foi dado como execução de início. Quem não conhece ele, acha que ele foi executado por dever a algo, porque a cena do crime dizia tudo, né? Foram oito disparos. Mas aí depois, se passa a analisar porquê, uma polícia mesmo depois voltou atrás de execução para simplesmente uma fatalidade. Estava no lugar errado, não era. A morte de Igor engrossa uma triste e assustadora estatística de assassinatos no Amazonas, que cresce em escalada. Entre 2020 e 2021, o número de homicídios salta de 954 para 1.464. Um aumento de 54% segundo a Secretaria de Segurança Pública, comandada desde agosto do ano passado pelo general do Exército, Carlos Alberto Mansur. Com esses índices, o Amazonas lidera o ranking de estados mais violentos do país, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Por aqui, quatro pessoas são assassinadas em média por dia. O levantamento da Telegacia Especializada de Homicídios e Sequestros aponta que 80% dos casos tem relação com o tráfico de drogas. Em Manaus, a Compensa, na Zona Oeste, está entre os bairros que mais registram execuções. Moradores vivem em alerta. Depois que eu chego, o carro não sai mais não. Eu chego às sete horas da noite. Medo, medo, medo. Contrabando de drogas e armas em grupos criminosos refletem também em roubos à mão armada que não param de subir. Em 2020, a SSP contabiliza 35, 298 mil assaltos no sistema. 2021, mil a mais, 36.442. Na última atualização divulgada deste ano, a Amazona tinha chegado a maio com mais de 12.604 casos. A realidade faz Sibeli andar na rua em qualquer hora do dia com a tensão redobrada. Quando está muito movimentado, ainda arrisca mexer no celular um pouquinho. Mas quando não tem muito movimento, eu até evito pegar no celular. Quem trabalha por aplicativo de carro ou motocicleta diz que hoje recusa corridas para regiões perigosas. Na nossa área de Fátima, eu não vou, não. É tomado pela facção. Mas quando o alvo é o próprio local de trabalho, difícil é escapar. Na rua 1º de Maio, no São Jorge, praticamente todos os comércios já sofreram assaltos. Na última sexta, imagens gravadas por câmeras de vigilância mostram a segunda ação no mesmo mercadinho. O assaltante armado rende a atendente, leva produtos e mais de 500 reais. A menina que trabalha na caixa, ela fala assim, Poxa, meu Deus, eu tenho dois filhos, né? E o cara chegou, puxou a arma, pediu o celular dela. A gente ficou muito à barra, eu tive que dar uns férias para ela. Ela acabou de entrar de férias, né? Eu tive que dar mais uns tempos para ela poder se levantar, né? Porque ela ficou com a cabeça para baixo, né? É uma situação muito difícil, porque a gente não quer passar isso de novo aqui. Para especialistas em segurança pública, reforçar o efetivo policial é importante. Mas não sã no problema, uma vez que organizações criminosas encontram facilidade para dominar áreas, para vender drogas e isso favorece outros crimes. Sem estratégias que envolvam inteligência e aparelhamento das forças de segurança, a Secretaria de Segurança Pública mostra não ter força para frear a violência no Estado. Quantos iguais mostrarão que morreram para que faça alguma coisa? A gente clama por justiça, não só pelo meu filho, mas por todos. Porque não vê mais acontecer o ídolo, não foi o primeiro. E se a gente não fazer alguma coisa, ele não vai ser o último. E aí